Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda All Stars. Confere aí, clã! O que eu faço? Oi, gente! Eu tô muito feliz! O que falta? Maleta com aluguel. Vamos... Tem um monte de porta aí, ó. Achei... Não, esse aqui eu já fui. É, que apareceu o capiroto. O banheiro. Cara, ele vai ter um ataque cardíaco? O coração tá assim, tec, tec. Mostra que mostra que quando você fica batendo muito rápido ali, ó. Eu vou ter um ataque cardíaco. Vai dar susto! Já deu susto nesse ano nessa hora. Olha ele do lado da cama ali, ó. Olha ele lá dos coisos. Ele vai ficar escondido. É isso. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou ficar um pouquinho mais calmo. Calmo, calmo. Vai dar merda. Tô sentindo que aqui vai dar muita merda quando abrir essa porta. Quem mora nessas casas aí? Ninguém sabe, né? É o pai do Tiago, de verdade. Tu não sabe que ele tá mentindo. Casa bonita, né? Olha, olha. Bate pilha, pilha, pilha. É o modinho que mora aí. É aquele cara que o ladrão, ladrão, ladrão. Como é que é o nome dele ou seu... Sei lá. Seu furtado. Seu furtado. Mas o seu furtado não é do... É do Chaves. É o que rouba as coisas aqui. Ele mora na vila. Mora. Aí ele rouba as coisas. Aí todo mundo compra o Chaves. O que é isso? Eu acho que ele vai ter um ataque cardíaco. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Não, não. Quer chamar leito ou aluguel. Eu acho que tem alguma coisa de errado. A cama tá na parede. Que estranho. É a cama. Olha o guarda-roupa. É mesmo? Como assim? Amor, vai dar merda. Vai dar merda. Amor, vai dar merda. Vai vir o Njone correndo. Olha a Chiquinha, né? Meu Deus, ele vai ter um ataque de pelanca. Ih, que tá a puta. Eu vou ter um ataque. Essa porta está trancada. Essa porta está trancada. Talvez tenha uma chave por aí. Pelo amor de Deus, cadê a chave? Talvez tenha uma chave. É o 8 aqui, ó. Talvez tenha uma chave. 16. É a Pops. Rapaz, essa é a Vila é grande, hein? Amor, não está trazendo aqui, aqui não. Achei uma pilha. Meu filho, é o satanás. É você, satanás. É você? É o satanás. O que eu faço? Amor, estou me cagando aqui já. Eu estou cagado de medo. Eu estou cagado de fome. Vai dar merda, vai. Vai dar merda. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Aqui? Não. Rapaz, tem alguma coisa errada, ó. Achei que quando eu for o diabo, eu vou dar um... Não, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso nunca na minha vida. Mas eu acho que eu vou dar um... Eu acho que eu vou dar um estapa nele. Meu Deus, vai ter que potencial. É o de 15, é o 15. É o poço. Deve ter alguém morto aqui. Me matou, esse gordo desgraçado. Ah, diabo. Tinha que ser esse gordo, velho. Tem um lugar estranho. Ah, não. Ah, nego, velho. Parece que tem papel aqui no meu bolso. Ah, não. Foi esse bicho fake que me matou. Bicho gordo, a porra. Ah, mamãe, eu queria jogar esse jogo. Não vai, vamos ver. Corta, tu corta. Vou botar e vou colocar ele no tapar. Olha, eu vou subir. Ficarei bem aqui, né? Tem um espelete meio bicho também. No quarto. Me assustei. Aí depois estoura tudo. Olha o palo de pilha. Eu tô aí. Olha, tu não foi pra mim, aquela parte ali. Que parte? Ué, aquela parte que eu morri aquela hora. É não. É, ó. É outro, é outro coitinho. 82 eu não fui não. Aquela hora eu fui. Foi não, eu não fui pra mim não. Fui lá pra aquele caminho a mim. É isso. Eu tenho uma droga com o corpo dele. É, nem o corpo. É, literalmente ele. Mudou muito. Agora aqui já vai voltar a gravar, né? Vamos ver. Vai dar merda aqui dentro. Tô sentindo. Espero que tenha... Ao menos pilha. Tá, tá doido. Tá que a gente vê o computador. Ah, meu Deus. Ele tá com medo, tadinho. Ele tá com medo, tadão. Satanás? Eu vou fazer Satanás. Satanás. E aí, amor, pra onde que eu vou? Mexe todas as coisas aí. A gente tem uma chave. Eu vou achar. Isso aí, talvez. Isso aí, ó. Mexe aí. Aí embaixo. Você tem uma chave. Chega perto, meu amor. Ó, fala. Nossa, eu sou... Eu sou muito bom. Também é a lógica, né? Eu nem sabia disso. Eu nem sabia. É a lógica, filho. Nossa, eu sou... Eu sou God. Você é um God. 28. Não foi aquela hora, né? Sai, esse gato. Esse gato até pôde. Não, você já foi aí? Não, pela pilha. Não, eu já fui. Não, eu já fui. Não, eu já fui. Não, eu já fui. Aquela hora? Ah, não. Ó, eu acho que aqui é a chave daquele canto. Vai dar ruim, que eu vou ter que voltar de uma vez, né? É a chave daqui. Deve ter alguma coisa. Amor, vai dar sujo. Não dá, tô morto. Ah, não quero mais jogar isso, não. Então é isso, né? O jogo vai e pôde. O vídeo fica por aqui. É muito chato, ó. Nem me deu um susto. Muito fraquinho pra mim. E deixe seu like. Valeu. E fala, amor. Fui. Falou.